Um dos torcedores do Corinthians, preso na Bolívia, depois da morte de um adolescente num jogo da Libertadores em fevereiro, foi preso de novo, dessa vez em Santo Estevão, na Bahia. Segundo a Polícia Militar, Rafael Machado Castilho de Araújo, que é de Praia Grande, no litoral paulista, estava com um outro rapaz numa moto, quando viu uma blitz e atirou contra o carro da polícia. Os policiais reagiram a tiros e perseguiram os dois suspeitos, que acabaram baleados e detidos. Eles estão num hospital de Feira de Santana, a cerca de 100 quilômetros de Salvador. E com Rafael, a polícia encontrou documentos que comprovam a entrada e a saída dele da Bolívia e também uma carteira da torcida organizada do Corinthians, a Gaviões da Fiel. Rafael estava no primeiro grupo de corintianos libertado pelo governo boliviano e chegou ao Brasil no dia 9 de junho.